Virava a ciência Pode ir Virava a ciência Virava a ciência Virava a ciência O que é que é isso? O que é isso? o vahá atrizar bebe atrizar para a janela no number atrizar de peixe que te tô na panorra de no mario de de ser uma manuelita o 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 outro ouve a ver o 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 Oh DJ Oh Oh O é em é facie é é é cara espia pois só am estou ok doorway O pêj bhoz hô há rai Bandi bai na pêj Bandi bai na pêj Suman veirda Nukandar bai Nukandar eu não que as me eu não que o que vai o que eu 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 O que é que é que é? o 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